Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Graveyard Keeper Stranger Things aqui no canal. E beleza galera, hoje é dia do Bispo e eu queria falar aqui com ele pra pegar a questzinha lá. Só que eu acho que eu confundi galera, eu acho que eu tenho que fazer esse negócio do cemitério aqui pra poder pegar outra quest aqui com ele, porque ele só tá me ensinando a cuidar aqui do cemitério e não tem mais nada, ele só tem aqui pra entregar a quest. Então tá, vamos começar a fazer aqui as coisinhas e deixar o cemitério no nível 5 de qualidade. Mas pra gente conseguir deixar o cemitério top mesmo, eu vou precisar enterrar mais alguns corpos. Eu tô com um corpo que chegou ali no Necrotério, só que ele acabou perdendo qualidade, né? Porque eu tinha ido lá no Astrólogo e tudo mais e esqueci de pegar ele ali. Mas então, a gente pode consertar isso daqui, tirar os matinhos, consertar esses outros túmulos aí que estão zoados e já dá uma boa melhorada. Mas eu acho que mesmo assim a gente vai precisar possivelmente enterrar algum corpo, alguma coisa assim. Mas a gente vai fazendo o melhor possível pra adiantar, né? E no caso, aqui ó, eu tenho um buraco aberto. Então eu vou explicar mais ou menos por leve, pra quem não conhecia o jogo, o negócio das qualidades aqui, galera. Então, por exemplo, sempre que a gente tem, ó, esse buraco aqui aberto, ele tá dando menos 2 de qualidade, entendeu? Então aqui no cantinho aqui dá a sua qualidade total. Então se eu colocar um corpo aqui e tapar o buraco, provavelmente eu vou ficar assim com 0. Então vai ficar 20 a minha qualidade, por exemplo. E alguns túmulos aqui, eles estão quebrados. Então a gente pode reparar isso aqui. Ó, esse, na verdade, esse túmulo aqui que não tem nada, ó, não tem um enfeitezinho, ele tá menos 1. E aí se a gente colocar um enfeitezinho, ele vai melhorando, etc. Ó, por exemplo, aqui eu tenho um kit de conserto de madeira e um kit de conserto de pedra. Então a gente pode estar usando isso daí pra consertar aqui os túmulos. Aí, por exemplo, esse túmulo, eu vou consertar os túmulos que estão com corpos um pouquinho melhores. Ó, esse aqui tem 4 caveiras brancas, então a gente consegue deixar uma qualidade dele melhor. Então eu posso consertar isso aqui, ó. Ele tá menos 2, né? Então a gente vai tentar deixar ele, por exemplo, 0 ou mais 1. Isso aí vai contribuindo, ó, no caso agora ficou mais 1. Vai contribuindo na qualidade aqui do nosso cemitério. E a gente tem que deixar 5 pra poder aí terminar a quest aqui com o bispo, ok? Só que, claro, agora eu só vou conseguir entregar isso aqui pra próxima semana. Mas ok, a gente vai deixar tudo pronto. Vai deixar tudo pronto aqui. Opa, esse aqui dá pra consertar. Tá valendo a pena consertar. E, ó, esse daqui de baixo, por exemplo, ele não tem a cerquinha, essa coisinha na volta. Então a gente pode colocar. E isso aí vai fazer a gente receber. Ó, isso aqui era de madeira também, acabou meu kit. Mas eu posso fazer mais kits. Vamos ver se tem aqui um de pedra pra consertar. O bom mesmo é desenterrar esses corpos ruins, né? Porque, o seguinte, essas caveiras vermelhas, elas contribuem pra qualidade negativa do túmulo, entre aspas, entendeu? E também diminuem a quantidade de efeitos que eu posso colocar aqui, ó. No caso, olha só. Eu coloquei esse enfeitezinho aqui, ó, 2. Entendeu? E ele ainda tá nas partes das caveiras vermelhas. Ele só vai começar a somar positivamente depois, ó. E, ó, então a gente vai ter um pouquinho de trabalho. Aqui eu preciso de 2. Aqui. Vou consertar essa lápide aqui. Ok. Aqui ficou, ó. Aqui ficou 1 positivo. Porque eu consegui passar aqui, ó, das caveiras vermelhas, finalmente. Aí ficou 1 positivo. Mas se eu só tivesse 6 caveiras brancas, eu estaria 4 positivo, entendeu? Essa aqui é a questão que as caveiras vermelhas, elas me dão muito ponto negativo. Isso é ruim. Então, na verdade, até é preferível eu ter consertado esse aqui, ó. Entendeu? Que tem 2 caveiras vermelhas do que aquele ali, que é ter ficado mais 2. Mas, tudo bem. A gente já tá menos 9 aí. E eu posso... Eu posso arrumar isso aqui rapidão. Fazendo coisas de madeira ali no meu... No meu... Na minha oficina, né? O que a gente vai pesquisar? Eu vou pesquisar aqui a parte de carpintaria. Que a gente vai precisar pra liberar o porão ali. E aí a gente já... Libera aqui também o kit de conserto de madeira, ó. Que aí eu posso usar pra consertar o resto dos túmulos. Mas eu vou focar em colocar as cerquinhas nos que não tem. Entendeu? Isso aí já vai ajudar pra caramba. Fazer essas cerquinhas aqui. Vamos ver o que eu vou precisar pra construir... Aqui a bancada de carpintaria. Eu já tenho tudo que eu preciso pra construir a bancada de carpintaria. Vamos ver o que eu vou colocar. Aqui eu geralmente costumo colocar a fornalha, né? Por isso que eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar... Acho que aqui na parte de baixo mesmo. Na verdade eu poderia ter deixado pra colocar aqui. Vou colocar esse troço de lê em outro lugar. Acho que eu vou mudar esse... Esse negócio aqui de lugar. A bancada... Cadê? Aqui remove. Ok. Como eu não construí ainda... Ele cancela ali e eu posso pegar meu material de volta. Aí eu vim aqui. Corta uns pedaços de madeira. Apesar que eu acho que se eu destruir isso aqui, ele vai me devolver umas madeiras. Deixa eu tirar essas pedras daqui. Ok. Beleza. A gente pega aqui, ó. Remove isso daqui daqui. Aí tem que ir aqui, né? Fazer um negocinho e tudo mais. Aí. Aí a gente constrói aqui o lugar de cortar madeira. Pode ser aqui. Que eu vou colocar um baú na frente ali depois. E a bancada de carpintaria eu vou botar aqui, ó. Que ela cabe bem certinho. Depois não fica me atrapalhando na questão da... Da fornalha e tudo mais. Acabou a minha energia. Bom, eu acabei não dormindo na noite. Então eu vou comer aqui só pra gente terminar de construir essas coisas tudo aqui. Beleza. Ah, isso aqui não precisa construir. Beleza. E aí aqui, ó. Já consigo, então, colocar... Esse marcador de madeira que adiciona um ao túmulo. E eu posso fazer kits de reparo aqui também. E deixa eu ver uma coisa. Aqui eu consigo fazer um marcador de madeira também. É prego e tá... É o mesmo desse aqui? É. Prego e tábua. Esse aqui é o mesmo. É o mesmo marcador. Mas tinha um diferente... Ah, pra fazer o outro que é melhorzinho. Eu tenho que pesquisar já, né? Acho que aqui na parte de teologia, não. É teologia, sim. Aqui, ó. Eu pego a cerca de madeira e a cruz de madeira. Essa cruz aqui, ela é melhor. Ela dá dois de decoração. Não, é, tá. Cruza dois, o cercadinho dá um. E aí eu preciso fazer... As tábuas lisas, né? Então vamos fazer aqui mais... Mais essas tábuas. E aí eu posso pegar aqui, ó. Fazer placas de madeira. Vou fazer várias placas de madeira. Vou fazer umas 15 placas de madeira aqui. Bom. Eu vou ter que dormir, né? Eu vou dormir e depois já termino as placas aqui. Ó, bom que eu vou ganhar bastante pontos vermelhos agora. Pra gente aplicar depois. Ok, gente. Terminei aqui as madeirinhas, tá? Então estou aqui com 15 madeirinhas. E vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Pregos eu achei quebrando aquelas coisas antigas ali, né? Mas se não tiver pregos aí vai ter que fazer usando outras coisas que eu não vou fazer agora, tá? Então eu vou fazer um kit aqui de reparo de madeira. Pra gente terminar de reparar os túmulos que estão ruins. E aí aqui eu vou fazer a cerquinha. Acho que eu vou fazer mais umas duas... Não, três cerquinhas. Três cerquinhas que eu vou usar mais a cerquinha. Três cerquinhas. Ótimo. Ah, as cerquinhas elas ocupam espaços individuais. Por isso que tá zoado aqui. Ah, eu tenho duas porções de energia aqui. Até esqueci que eu tinha essas porções de energia. Guarda aqui as pedras. Guarda aqui isso aqui. A chave. Muito importante que eu vou precisar em breve. Dessa chave aqui. Mas eu vou... A chave... Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer já o negócio... De pesquisa, né? Pra poder usar a chave. Ok. Ó, o vará do jardim aqui. Ah, esse alvará eu vou precisar... Guarda essas madeiras. Ok. Só que cada um ocupa um espaço. E aí eu vou fazer... Três cruz de madeira. Ah, sei lá. Acho que já deve ser quase suficiente. Ah, eu nem vi. Eu dormi e não vi se chegou corpo também. Deve ter chegado. Aí já deve estar apodrecendo já. Tô vacilando com os corpinhos, hein? Não, mas não chegou. Não chegou corpo aqui não. Ó lá. Tá vazio aqui. Bom, esse corpo, galera, que como eu falei pra vocês, eu demorei a pegar ele e já tá apodrecendo. Então, quando ele tá assim, ó. Que eu já perdi. É essa quadradinha aqui de caveira. Então não tem... Eu só vou contar essas duas aqui, ó. As que não tão verdinhas ainda. Então a gente vai pegar os recursos. Que eu pego depois, pra não ficar enchendo o inventário. Vou pegar os recursos e jogar o corpo no rio de novo. Que é a nossa solução temporária aí. Né? Porque não tem muito mais o que fazer. Deixa eu ver se eu consigo... Isso aqui eu acho que não vai mexer no meu... Na minha qualidade do cemitério. Era só aqueles outros... Aqueles outros galhos que estavam deixando ruim. Então aqui, ó. Eu venho aqui e coloco... Se eu colocar só uma cruz aqui de dois, tá bom. Porque ela vai encher tudo. Ó lá. Ela encheu tudo aqui. Não adianta eu colocar mais enfeite aqui, ó. Que não vai ter como, entendeu? Preciso de caveiras brancas pra poder colocar... Pra colocar o enfeite. Aqui eu posso. Aqui eu posso colocar... Pra diminuir esse status negativo que tá aqui. Opa, caiu minha energia. Ah, era pra ter ficado com as... Poção de energia aqui. Então, ó lá. Como é que tá já? Menos seis, ó lá. Falta... Falta nove... Onze, quer dizer. Isso aqui a gente pode reparar também, ó. Repara isso aqui. Já ficou zero aqui. Muito bem. Aqui eu... Olha, aqui tem bastante... Coisinha pra encher aqui, ó. Beleza. Essa aqui eu vou tirar... Essa coisa de um e colocar dois. Uma de dois. Porque aqui eu tenho mais espaço... Pra poder deixar mais dois esse... Esse esqueminha aqui. Ah, ok. Essa aqui eu não posso colocar nada... Ainda, né? Aqui eu posso consertar isso aqui. É... Aqui... Ah, eu preciso de dois kits... Pra consertar essa cruz aí. Então vamos colocar uma cruz nova... Que eu ainda tenho aqui. Aí, ficou mais um lá. Tá dois já. Tá dois. Tá dois. E beleza. Eu acho que eu vou precisar... Fazer... Mais algumas coisas. Aqui eu não tenho o kit de reparo... De pedra. Eu não lembro se pra fazer o kit de reparo de pedra é muito difícil. Eu acho que tem que ser aqui em construção. Não. Eu já consigo fazer o cortador de pedra... E o kit de reparo de pedra aqui. Então vamos fazer isso. Porque essa daqui, ó... Vai valer a pena consertar a pedra... Porque a pedra ela enche mais, né? O... Enche dois e enche dois. Essa aqui eu posso até trocar por um negócio de madeira. Mas a outra vale a pena consertar a pedra. E a gente já vai ficar... Com o nosso cemitério nos trinques aqui, ó. Eu vou focar nesse episódio aqui só pra isso. Pra gente deixar o cemitério nos trinques. Cortador de pedra. Ah, faltou os pregos aí. Aí agora complica. Por causa da falta de pregos. Deixa eu ver aqui se tem... Não, não vou ter como fazer os pregos. Por quê? Porque eu não tenho ferro ainda, né? Então não tem como fazer prego, não. Eu não sei se tem como conseguir. Acho que não tem como conseguir mais pregos. Por agora. Não. Não tem como fazer mais pregos por agora. Bom, então a gente vai ficar na madeira mesmo. Vamos ficar na madeira mesmo aqui. Vou fazer... Tem algum cercado ainda? Tenho dois cercadinhos. Vou fazer... Uma cruz dessa. Agora eu acabei de ver isso com meus pregos. Então se eu for fazer... Ah, não. O outro marcador também precisa. Então só um cercadinho mesmo que eu vou conseguir fazer. E talvez por essa falta de pregos agora eu não vou conseguir por pouquinho ajeitar meu cemitério. Vamos ver. Mas eu vou dormir. Ok. Eu terminei de fazer as coisas lá, né? E a gente vai acertar isso aqui agora. Peraí. Isso aqui tá dando 1.2 de vida. Que é mais do que o negócio. Então eu vou deixar. Vou remover só a lápide. Daí aqui a gente coloca essa de 2 aqui que já vai deixar... Olha lá, já tá 2, tá? Então agora ficou 4 e vai ficar faltando 1 ponto só. Só 1 pontinho. Bom, aqui não adianta eu colocar. Pior que eu não vou ter o que fazer aqui. Esse aqui também não adianta tirar porque já tá enchendo 1. É, eu teria que ter consertado esse aqui de pedra. É, galera, eu vou precisar de um corpo. Agora eu não tenho o que fazer, tá? Eu vou precisar de um corpo. É... Pra isso aqui, ó. Sair esse menos 2 aqui. Realmente se eu não tem... Não, aqui eu posso mexer, eu acho. Peraí. Não, se eu... Eu vou remover isso aqui. Aí eu precisaria de uma cruz de 2 aqui, ó. Pra fazer. Se bem que eu tiro o efeito... Ah, se eu tirar... Se eu tirar o efeito negativo já tá suficiente. Então tá, vou fazer mais... Ah, não. Preciso de... Eu preciso de prego também. Pra fazer uma cruz dessa eu precisava de prego. É, então a falta de prego aqui me... Que me ralou. Bom, galera, eu tô esperando pra ver se chega a um outro corpo aqui. Enquanto isso, a gente... A gente larga esse... Esse corpinho aqui no rio. Já extraiu os órgãos dele. Tudo mais. Até poderia ter enterrado esse corpo com duas caveiras branca. Ele conseguia deixar ele com duas caveiras branca, mas não quero. Já que eu tenho uns dias ainda ali até o dia do bispo, eu vou esperar vir um corpo. Agora eu não sei porque que o burro já faz dois dias que não traz corpo, né? Aí tudo bem. Cadê esse burrinho que eu trabalho? Cadê meus corpinhos? Cadê meus corpinhos? Vamos esperar só anoitecer, ver se vem o corpo. Enquanto isso, eu vou pegar aqui e guardar essas coisas. Essas coisas quebradas eu consigo transformar em lenha, ok? Vou guardar isso daqui. Cadê minhas... Cunhas e etc. Eu não tinha feito umas cunhas já deixadas prontas. Ah, tá aqui 20 cunhas. Tá aqui o que eu precisava, acho que de 20 cunhas, tábuas e partes, né? Pra fazer o desbloqueio ali do negócio daqui de baixo. Ok. Aí, ó. Eu consigo desbloquear isso daqui. Faltou energia. Termina aqui pra nós. Termina aí o trabalho. Aí, beleza. Eu consigo desbloquear isso aqui. Pra vir falar com o rato. Hoje é o dia do rato, mas no início é confuso. Eu nunca sei direito se os horários do rato. Se ele vem à noite ou se ele vem de dia. Várias vezes. Eu já joguei essa parte. Essa é a terceira vez que eu jogo esse pedaço, assim, né? Do início do jogo. E... E... O maluco... É meio perdido, meus ex. É... Ó, falou que vou precisar de uma chave, né? Pra abrir. O maluco é meio perdido. Ele nunca tá de certo. Eu não sei... Não consigo entender direito os dias dele. Supostamente é... É... É que eu... Eu acho que eu cheguei tarde, no caso de hoje. Se eu tivesse vindo mais cedo, ele estaria aí. Mas tudo bem. É... Bom, vou dormir e ver se chega corpo. E aí a gente vai ele enterrar. Ah, galera. Eu tô aqui esperando o corpo, né? E me esqueci que eu tenho como conseguir sim ferro. Uns ferros aqui pra começar. Peraí. Ih, também... Não, não posso. Preciso de uma tecnologia. Ah, tá. É só pegar as tecnologias aqui. Essa tecnologia aqui já... Eu já posso pegar ferro aqui. Ô, peguei a tecnologia. Tá pensando o quê, mano? Coleta de ferro. Pode extrair. Veio de ferro na montanha. Será que eu preciso de alguma outra coisa? Ué. Não me lembro agora o que eu tenho que fazer pra liberar o ferro aqui. Alguma... Alguma quest. Alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tô liberando isso daí. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Alguma coisa diferente aqui. Não, eu não consigo fazer nada diferente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui a minha certidão de sepultamento. E aí eu vou ali no... Na taverna. Vou fazer umas mutretas aqui. E vamos ali na taverna. Ok, taverninha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou negociar. Aí eu vou vender essa certidão de sepultamento aqui. Essa é a única coisa que eu posso vender, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ali no ferreiro. Onde a gente tinha feito a quest no primeiro episódio. E aí a gente vai comprar uns preguinho com ele. Que aí eu consigo fazer. Espero que esse dinheiro dê pra fazer prego. Dê pra comprar alguns pregos. Que aí eu faço uma daquelas cruz. Onde é que eu tô indo, velho? O negócio é que aqui em cima eu tô... Tô bem doidona. Tô bem doidona. Aqui, ó. A gente vem com ele aqui. Ah, eu tenho que perguntar pra ele aqui, ó. Do ferro. Pra poder... Poder fazer o ferro. Ah, acho que era só isso que eu precisava, na real. Olha lá. Liberei a fornalha e etc. Ok. Mas ok. Vamos pular essa parte. Eu vou comprar os pregos aqui. Acho que é quatro pregos que eu precisava, não? Não sei. Vamos comprar quatro pregos aqui. É... E voltar pra casa. Olha só. Falando lá com o ferreiro. Eu liberei toda a parte de metalurgia. Que eu não tava lembrando que tinha que liberar isso com ele lá. Mas ok. Na verdade, pra fazer a cruz aqui eu só precisava de um prego. Mas não faz mal a gente comprar prego a mais. Porque vai ser útil pra gente. Tá. Se eu não me engano, uma cruz já resolvia o nosso problema. Vamos ali ver. Aí, por exemplo, nesse túmulo aqui que tá menos um, ó. Eu coloco aqui a cruz que vale dois. E eu já vou ficar um positivo aqui. E vou ficar seis. Beleza, galera. Então conseguimos aqui terminar o cemitério. Ainda falta dois dias pro dia do bispo, mas a gente terminou. Esse episódio aí focado em consertar o cemitério. Espero que tenha feito um pouco de sentido aí pra quem não viu a outra série. Mas que também na outra série eu demorei também a entender algumas coisas. Agora a gente já entende melhor e vai mais rápido aí. Mas é o esquema de equilibrar ali. Tirar as caveiras que dão status negativo. E colocar, deixar as brancas pra poder colocar de qualidade. Então o máximo de qualidade que aquele túmulo vai ter é as caveiras brancas dele. Elas limitam o que a gente pode colocar de qualidade. Mas é isso. Espero que você tenha curtido mais o episódio do Graveyard Keeper. Não se esqueça de deixar o feedback aí. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.